E hoje a gente foi, a gente foi em alguns lugares, eu fui levar os monges para conhecer alguns lugares. E a gente foi visitar a Aparecida hoje. E aí quando a gente chegou lá, na hora que a gente chegou, estava tendo uma missa. Eles não entendiam muito. E aí um pedaço eu ficava traduzindo, outro eu tentava escutar. Mas aí, na parte da leitura do Evangelho, eu achei um texto interessante para a gente refletir um pouco. Que eu também estava refletindo na volta, tentando chegar aqui na hora. Eu vou ler para vocês, depois a gente vai tentar só trazer um pouco mais de compreensão. Daí Mateus, capítulo 25, começa no versículo 31. Chamou juízo final. Se vocês quiserem, podem fechar os olhos e observar a respiração e tentar absorver um pouco. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então, os justos vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comida, de beber, te acolhemos e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e te visitamos? O rei vai responder, Em verdade, eu vos declaro, Todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, ele vai se virar para os da sua esquerda e lhe dirá, Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, destirado ao demônio e aos seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comida, sede e não me deste bebida. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. E estes também lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino ou nu? Ou enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele vai responder, Em verdade, eu vos declaro, Todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Dois times. Time da esquerda e time da direita. Que time vocês querem jogar? O time da esquerda não parece muito agradável. Alguns pontos, só para a gente ir. Jesus estava falando, Quem veio para a minha esquerda e quem veio para a minha direita? E ele falou, Vocês estão aqui na minha direita porque vocês fizeram isso, isso, isso. Vocês estão aqui na minha esquerda e vocês fizeram isso, isso, isso. E aí cada um tem um destino. Só que tem uma coisa. Nenhum dos dois dos grupos lembrava? Eu não te ajudei? E o outro? Quando eu te fiz mal? Ou seja, um estava talvez pensando, Como eu vim parar na direita? E o outro pensando, como eu vim parar na esquerda? O que isso quer dizer? É só uma primeira reflexão. Existe algo por trás dessa decisão? Existe algo por trás de um ser jogado para a direita e outro para a esquerda? E o que é esse algo? Algo que eles fizeram no passado. Então, as ações que eles fizeram no passado, os trouxeram para a direita e para a esquerda e vão levar eles ou para o paraíso ou para o povo de chão. E o que significa isso nas nossas vidas? Primeira compreensão. Existe uma lei. Não é que Deus não foi com a sua cara, falou, vou namorar a Deus e vai para a esquerda. Ou você é meu amigo, sorriu para mim e vem para a direita. Existe uma lei. E essa lei chama lei do karma. Mesmo os que você não lembra, suas ações más que você não lembra mais não existem? Só porque você não lembra? Não? Elas vão continuar existindo? E as suas ações positivas, mesmo que você não lembra, quer dizer que elas não estão lá? Estão lá. Tudo o que você faz, consciente ou inconsciente, nessa existência, quem acredita em outras existências, nunca se apaga. Ou quase nunca. Está lá. E essas sementes que foram plantadas através das nossas ações, em algum momento germinam. E o germinar dessas sementes vai te colocar como um cabrito ou como uma ovelha? Às vezes vem alguém, te trata mal, te coloca para baixo. Mas por que eu fui parar na esquerda? Por que minha vida está um inferno agora? Eu faço o bem, eu tento tratar as pessoas bem, eu tento ser amoroso. Por que essa bomba vem na minha cabeça agora? Por que Jesus me colocou como um cabrito? Será que foi ele que escolheu, eu estava mal-humorado e falou, vai para lá agora? Ou será que foi uma semente que você tinha plantado e ela germinou naquele momento? Mas eu não lembro. Paciência. E a mesma coisa, às vezes você está se sentindo mal, às vezes as coisas não estão boas, chega uma notícia super boa, chega alguém e te trata excepcionalmente bem ou te fala umas palavras que te elevam, você fala, da onde vem isso? E às vezes você até pensa, eu não sou nem merecedor disso. Da onde veio? Ações passadas. Você plantou, você vai colher. Então, se você quer ir para a esquerda ou para a direita, se você quer ir para o subsolo ou para a cobertura, isso está nas suas mãos também. Essa seleção, aqui está falando que o rei vai chamar todo o povo e ele vai dividir o povo. De acordo com o quê? Com as ações de cada um. Então, a primeira coisa, a lei do karma não pode ser esquecida por nós. Porque a compreensão dessa lei do karma, de que tudo o que você plantou, consciente ou não, agora ou muito tempo atrás, e tudo o que você vai plantar, está lá. E tudo o que você plantou vai germinar. Primeira perspectiva, uma pessoa espiritual que compreende essa lei da vida, ela não fica sofrendo demasiadamente quando as coisas não saem tão bem e ela não fica demasiadamente eufórica ou desequilibrada também quando as coisas estão dando tudo certo. Ok. Eu estou colhendo. Mas com o que que ela se preocupa? Tudo que está vindo para mim até agora é uma colheita. Mas o que é mais importante? O que eu vou plantar a partir de agora? Eu quero ficar à direita do rei. Só que eu maltrato os outros, eu ignoro os outros, eu sou egoísta, eu tenho pensamentos negativos, eu busco negatividade no mundo. Como você pode imaginar que um dia você vai ficar do lado direito? impossível. E aí é culpa de quem? Deus é injusto, o mundo é injusto, as pessoas, ninguém me entende. Ou será que você não entende como deve viver? Primeiro, viva com essa compreensão. Tudo que você plantar, você vai colher. Como você vai plantar uma semente de jaca e aí quando ela prudificasse, fala, eu odeio jaca, eu queria maçã. Porque você não pensou nisso antes plantar uma semente de maçã. E a gente não tem que esperar o julgamento do rei, falar, vai para o senhor cabrito, vai para lá, dona ovelha, para cá. Mas é agora, a cada instante, a cada momento. Os nossos mestres falam que se você cuidar do seu presente, esquece o futuro, o que vai ser, vai ser bom, esquece. se o seu presente for bom, com boas sementes, está garantido o seu futuro. Isso dá para entender. Se você quer direito ou esquerda, se esforça agora e seu assento está garantido do lado direito ou do lado esquerdo. Deus não tem nenhuma parcialidade. E aqui, especificamente, ainda relativa à sua maneira de agir, você vai para a direita ou para a esquerda. Então, quais foram as ações que não foram positivas que levaram alguém para a esquerda? E quais foram as ações positivas que colocaram essa pessoa do lado direito? Aqui, nessa passagem, o que ele fala? O que era? isso é o servir, mas tem uma característica bem específica. Primeiro, você tem que pensar nos outros. Mas ele fala, o pensar nos outros tem uma profundidade muito maior do que simplesmente servir alguém, do que simplesmente dar comida para alguém, roupa para alguém, ou visitar alguém na prisão, ou dar remédio para alguém. O que é mais profundo que isso? Você está servindo o próprio Deus. Esse é o princípio. o servir é importante, mas não é o mais importante. Você tem que servir e lembrar quem você está servindo. E antes de ignorar ou de não servir, pensa, quem eu estou ignorando? E é isso que vai realmente fazer a diferença. Primeiro, quanto eu estou preocupado em servir? Quanto eu passo do meu tempo olhando ao meu lado e ver o quanto eu posso ajudar? E segundo, quanto do meu tempo, mesmo enquanto eu estou ajudando e vivendo e trabalhando, eu estou lembrando que por trás daquele que eu ajudei, que eu sorri, que eu consolei, que eu dei comida, que eu dei remédio, quem é? É a própria presença de Deus. Porque mesmo se você estiver só servindo e esquecer de Deus, ainda é ignorância. Ainda você vai ficar orgulhoso. Uau, eu servi essa pessoa, nossa, eu dei um remédio para ele. Mas se você entender que aquela é a própria presença de Deus, você não vai ficar orgulhoso, você vai ficar grato, falar, Deus é tão bom que ele apareceu na forma dessa pessoa doente, dessa pessoa com fome, dessa pessoa sem roupa, dessa pessoa presa, para quê? Para me trazer humildade, para trazer compaixão no meu coração, para me fazer expandir, diminuir meu ego. Que orgulho você tem que ter? Deus se manifestou naquela forma para te ajudar? então essa é uma forma extremamente prática de espiritualidade. Deus está falando aqui, ok, vai na igreja de domingo ajoelho e reza o Pai Nosso. Vem no Ashan de vez em quando, fecha os olhos, medita e sente Deus. Mas se você fizer só isso, você ainda está no lado esquerdo. abre seus olhos e percebe que Deus está em toda parte esperando para ser servido. E isso é espiritualidade completa. Por que você medita? Por que você ora? Para ter a capacidade depois de abrir os olhos e aplicar. Mas se você só fizer isso e falar acabou minha obrigação, não preciso fazer mais nada, só no próximo domingo. Senhor Cabrito, espiritualidade na vida prática é usar cada instante da sua vida para lembrar de Deus. É olhar para os outros e pelo menos tentar lembrar da presença de Deus. E isso é crescimento espiritual. E isso é purificação e isso é verdadeira espiritualidade. porque senão a gente acaba ficando egoísta também. Praticar, praticar. E aqui Jesus dá alguns exemplos e ele fala desses pequeninos, ou seja, como os inferiores. Mas será que ele está falando só de pessoas ou a gente pode abranger isso? Dá para a gente lembrar de Deus numa planta ou não? Dá. Dá para a gente lembrar de Deus numa borboleta? Dá para a gente lembrar de Deus num rio e numa montanha? Foi interessante porque depois de ouvir isso de manhã eu só comecei a pensar um pouco durante o dia. Primeiro a gente foi na Aparecida, então era um templo, um santuário. Então, você se remete a Deus por símbolos lá, já que estão conectados. Aparecida, tinha um padre falando. e aí depois que a gente saiu de lá a gente foi num templo, Hare Krishna, mas que era uma fazenda. O templo é bonito, mas sabe o que é mais lindo? O rio correndo. E você ouve no barulho do rio. E era no pé da serra. E agora a gente está na época da quaresma, as quaresmeras inteiras roxas. Um monte de passarinho voando para todos os lados e cantando. Será que não dá para lembrar de Deus? Será que Jesus não estava falando você quer ir para a esquerda ou para a direita? Eu estou aqui em toda parte. Você vai só fechar os olhos ou ignorar minha presença? Eu estou aqui me revelando? Então, a nossa segunda visita foi a natureza se revelando. Eu estou aqui. E se você ignora tudo isso e está preocupado só com as coisas da vida, só está preocupado com você desperdiçar oportunidade. E aí depois de lá a gente foi para outro lugar ainda. Por isso que eu a gente foi para uma outra cidade visitar uma fazenda e na fazenda a gente foi ver umas vacas, vaquinhas indianas que são consideradas sagradas. E aí só de colocar lá aqueles animais dóceis e divinos pastando tranquilo da vida. quase que nem venho. Eu vou ligar para eles e falar medita todo mundo em silêncio. De novo já não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum templo e dessa vez não era nem rio nem as montanhas, mas era um animal. Tem o divino lá também ou não? Tem. Aquele divino trouxe um monte de paz só de ficar lá por meia hora. só de olhar aquele animal pastando. Divindade. Então todos os aspectos da criação deveriam nos remeter à presença de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Não precisa se preocupar com direita e esquerda. Vive agora com consciência. Vive agora lembrando e aproveitando a sua vida para celebrar essa presença divina em tudo. garantido. E você não precisa esperar a hora que o rei vai chamar e falar você. Por enquanto está no meio. Não decidi ainda. se a gente viver desse jeito você já estava lá direito agora. Você não precisa esperar morrer o fim dos tempos, o juízo final. o juízo final é em cada respiração. Se você aproveitou essa respiração direita, esqueceu essa respiração esquerda, tratou alguém bem, é agora. O juízo final é cada respiração. Porque a minha pergunta é quando vai ser o juízo final de verdade? Quantos de nós têm a certeza vai ser agora daqui 100 anos daqui 20 anos? Quando vai ser tal desse juízo final? Quando vai ser o final dos tempos? pode ser agora ou não? Pode ser agora. Porque o final dos tempos não é coletivo, é pra mim. Se essa respiração acabar agora, juízo final. Ele fala, mas não deu tempo nem de eu praticar esse negócio. Deu. Agora cada um de nós está respirando, por que não aproveitar? O Guruji fala, às vezes, ele fala, vamos supor que agora sua vida estivesse acabando. Ou se o agora e aí chegasse Deus pra você e falasse, hum, e aí, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com aquele monte de respiração que eu te dei? Você conseguiu calcular? Eu não tenho ideia dela, mas depois, calculem, por dia 21 a 1.600 respirações. Quais vezes 70 ou 60? Quantas respirações dada? Ele vai falar, e aí o Deus vai olhar pra ele, fulana, fulana, e aí, o que você fez de bom? Todas essas respirações, tudo que eu te dei. Deus, dá mais só algumas, aí eu vou mudar. Agora já era. Aí o Guruji lhe fala, não, ele não vai te cobrar, ele não vai fazer isso. Mas será que a gente podia lembrar dessa oportunidade que a gente tem agora? E isso é meditação. Isso é cria yoga na vida prática. Isso é espiritualidade na vida prática. Cada instante. Quando eu estiver num asha ou no santuário de Aparecida ou no templo Hare Krishna, maravilha, vou me conectar, vou lembrar de Deus nessas formas. Mas quando eu estiver na rua, Deus sumiu, Ele só está, eu tenho que voltar pra Aparecida amanhã? Não. Em alguns lugares Ele está mais manifestado, em outros Ele está um pouquinho mais disfarçado. Por quê? Porque Ele gosta que a gente se divirta um pouco. Mas Ele só está esperando a gente pra se revelar. Essa é a beleza da vida. E isso é o que a gente deveria tentar fazer pra transformar nossa vida numa celebração. E as consequências disso parecem um pouco pesadas. uma é se você serviu o outro, se você lembrou de ajudar, de servir com amor e lembrou da minha presença enquanto servia, vida eterna. E se esquecer, fogueira. Vai lá com o Satã. O que isso quer dizer? De novo, não é juízo final. Você não tem que esperar acabar a sua vida, falar daqui anos e anos talvez eu vá pro céu ou daqui anos e anos se eu não me cuidar eu vou pro inferno. Mas sempre que você vive sem se lembrar dessa presença divina em toda parte, sua vida já está se tornando infernal. Sabe por quê? Porque você está vivendo com apegos, cheio de desejo, construindo ganância, gostos e aversões. Isso já não é um inferno? Olha pra nossas mentes a maior parte do tempo. Ela está serena, tranquila e feliz ou ela está meio ardente? Não é ardente, é ardente. Raiva, medo, insegurança, ambição. Isso aí, isso aí de onde é? Celestial? Não, é infernal. Então, cada instante, lembra do divino, se conecta com ele, serve, aproveita a sua vida o tempo inteiro e você já vai estar no céu. Lahiri Mahasaya falava, não fica preocupado se existe céu ou inferno exterior. Dentro de você existem esses dois. Quando você está inspirado, quando você está em paz, quando você está sorridente, quando você está pacífico, tranquilo, não importa onde você esteja, você está aonde? Céu? Quando você está com raiva, com medo, desmotivado, com depressão, com todas essas coisas, aonde você está? Junto com o senhor do tridente. E não só isso, dependendo do seu estado, da sua atitude ao viver, não só você está no céu ou no inferno, você ainda leva seus amigos, fala, vem comigo, me segue que eu vou te levar para um lugar muito bom. cada instante é a decisão. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Cada respiração, sua decisão. Vou lembrar de Deus, vou crescer e vou celebrar, ou vou esquecer e vou acumular negatividades? Na Bhagavad Gita, no capítulo 10, o senhor Krishna fala sobre como perceber Deus. Então, ele ensina a Arjuna, porque ele, Arjuna pergunta para ele, mestre, senhor, como eu faço para realmente lembrar a sua presença? Como deve ser a minha atitude ao viver? E ele fala, eu só vou falar algumas coisas para você entender. O senhor, mas isso não é tudo. E aí ele começa a falar, das montanhas, eu sou o Himalaia. Dos répteis, eu sou o crocodilo. Dos animais marinhos, eu sou o tubarão. Dos guerreiros, eu sou esse. Das ervas, eu sou essa. Tudo, ele começa a falar. Os aspectos mais destacados. e aí no final ele fala um dos versos mais lindos que ele fala. Tudo que você perceber nessa criação, tudo que você olhar, que já foi manifestado e você perceber qualquer glória, qualquer poder ou qualquer graça, saiba que isso nada mais é do que a minha presença. Tudo. Alguma coisa te atraiu no mundo afora, não tem problema, você não precisa tapar seus olhos. Lembra que é a presença de Deus. Ele está falando. Você se alegrou com uma borboleta, não tem problema nenhum. Mas lembra que é aquilo. Não é o poder de Deus para trazer alegria no seu coração. Não. qualquer coisa que você vê poder, glória ou graça em qualquer aspecto da criação é ele. Hoje, durante o dia, eu vi um poder manifestado, um santuário gigantesco. O que que era? Não era o poder dele? De uma estátua que acharam no meio de um rio? Da onde veio tudo isso? Não é um poder? Não é uma graça? Isso não tem nada a ver com religião, mas... E aí a gente vai para uma natureza exuberante, um negócio maravilhoso. Não é um poder e uma glória? Não te traz brilho nos olhos? Da onde vem? Ou um ser cheio de paz, pastando e comendo e transmitindo e oferecendo paz para os outros? Não é poder, glória e graça? E será que não poderia ser uma nossa lição de casa de falar desde a hora que eu acordar até a hora que eu vou dormir? Pelo menos eu vou me esforçar para perceber essa glória, graça e poder em toda parte. E não só perceber, mas lembrar de onde ela vem. Porque se você esquece e só percebe o poder, a glória e a graça, você se apega. Você vê uma pessoa linda e se você esquece de onde vem aquela fonte, você cria apego. E outra coisa, em algum momento aquela beleza vai desaparecer. Sim ou não? E se você não souber de onde vem a fonte, você só vai se frustrar. Uau, essa rosa é tão linda no meu jardim, mas hoje caiu uma tempestade e ela morreu. Acabou minha felicidade? Mas se você entender que esse princípio eterno de poder, glória e graça é o que manifesta tudo isso na criação, tudo aquilo que te chama a atenção, não vai ser diferente? Ok, essa manifestação agora se desfez, mas olha quantas outras em toda parte. Será que nossa vida não ia ser diferente? Até mesmo as coisas que você entende como negativa, ainda assim, tem poder ou não? Tem. Tem. Lembra dessa presença divina, se esforça e não se preocupa mais com o lado direito ou esquerdo do trono. Você garante isso agora. Feche os olhos, medita um pouco todos os dias para te dar condições mentais, tranquilidade, pelo menos para conseguir praticar. Faz seu momento de oração, tenha seu momento privado de reunião com Deus, mas quanto tempo a gente consegue ficar com os olhos fechados por dia meditando ou orando? não é muito comparado com total. Então, o que eu vou fazer com os olhos abertos? O que eu quero da minha vida? Está nas nossas mãos e esse é o convite. Não é para a gente ficar com medo com o fogo do inferno ou ficar ansioso e com dúvida se eu vou para o céu, mas é agora. Tantas oportunidades que você tem de servir e lembrar que você está servindo a mim. tantas oportunidades de perceber essa criação tão viva, tão maravilhosa, tão poderosa, tão cheia de graça e lembrar de onde vem esse poder. E aí, no próximo verso, ele só fala assim, mas ainda assim, todo esse poder e essa glória e graça que você percebe em toda parte, essa criação inteira, todos os planetas, universos e tudo, ainda assim, isso foi feito com uma fração insignificante da minha presença. A nossa missão é se aproximar cada vez mais dessa presença, em nós e em toda parte. E isso é a razão do nosso existir, isso é a verdadeira prática de espiritualidade. Não importa onde você está, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, cada um tem as suas oportunidades. Dá para a gente tentar. Dá para a gente mudar completamente nossa relação com o mundo, com Deus, com nós mesmos. 24 horas por dia, espiritualidade. Essa é a nossa meta. Eu estou muito ocupado, ótimo. lembra de Deus na sua ocupação? Eu tenho que pagar minhas contas, ok? Lembra de Deus pagando suas contas? É um treino, é um esforço que a gente tem que fazer. Mas se você quer realmente ter uma vida tranquila e de paz, esse é o caminho. Esse é o convite. certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Vamos fechar os olhos, por favor. duas vezes cada frase. Se vocês quiserem, vocês podem repetir comigo a segunda vez. Mas presta atenção no que ela diz. É tão lindo Deus, é tão lindo Deus, é tão lindo Deus, é tão lindo Deus. Eu me curvo aos seus pés, eu me curvo aos teus pés, nas florestas verdias, nas florestas verdias, nas montanhas és altura, nas montanhas és altura, correnteza tu és nos rios, correnteza tu és nos rios, profundeza no oceano és, profundeza no oceano és, és tão lindo Deus, és tão lindo Deus, és tão lindo Deus, és tão lindo Deus. Eu me curvo aos teus pés, Eu me curvo aos teus pés Aos que servem é serviço Aos que servem é serviço Aos amantes és o amor Os amantes és o amor Simpatia tu és aos tristes Simpatia tu és aos tristes Para o yogi tu és a paz Para o yogi tu és a paz És tão lindo Deus, és tão lindo Deus És tão lindo Deus, és tão lindo Deus Eu me curvo aos teus pés Eu me curvo aos teus pés És tão lindo Deus, és tão lindo Deus És tão lindo Deus, és tão lindo Deus Cada um de nós tem essa capacidade De perceber esse Deus lindo em toda parte Não só numa igreja, num templo ou num ashram Não só quando eu estou ajoelhado ou de pernas cruzadas meditando Mas perceber essa beleza divina o tempo inteiro Nas florestas, nas montanhas, nos animais Em cada ser humano Em cada objeto, em cada pensamento, palavra e ação Essa é a realidade E nós temos que desejar conhecê-la Porque conhecê-la significa mergulhar nesse oceano da bem-aventurança E esquecê-la significa trazer ignorância para a sua própria vida Deus se manifestou em todos os nomes e formas dessa criação Com um propósito Para a gente encontrá-lo Para a gente reconhecê-lo E para a gente se tornar um com ele Por que não aceitar esse convite divino? Por que não mudar um pouco a atitude ao viver? Mesmo enquanto você faz tudo o que tem que fazer Traga a beleza divina Lembra da beleza divina Celebra a beleza divina E percebe como o seu coração Pode comportar muito mais amor do que você imagina Como seus lábios podem sorrir muito mais do que você imagina E como suas mãos podem servir muito mais do que você imagina Por que limitar nossa capacidade divina? Observa sua respiração um pouco Cada ar que entra nas suas narinas é essa presença divina Ó Deus Por essa respiração Eu ainda tenho a beleza da minha vida Me dá mais humildade para eu me curvar aos seus pés Em todos os nomes e formas Lembrar da sua presença Se eu viver dessa maneira Onde vai existir arrogância? Onde vai existir ego, vaidade e toda essa ignorância? Faça uma inalação bem lenta, longa e profunda Inspire Segura Inclina o seu corpo para frente E exale Respiração normal, consciente Não esquece da respiração Não esquece de Deus nessa respiração Os pés de Deus estão em toda parte Aprenda a reconhecê-los E se curvar o tempo inteiro Inala bem lento, alongue profundamente Segura sua respiração Senta de novo Exala Respiração normal, consciente Ó Deus, ó Mestres Tantas respirações Tantos anos Tantas oportunidades Já se foram Eu percebo que eu desperdicei realmente Muito tempo em ignorância Mas não é maravilhoso pensar Que eu ainda tenho mais esse momento para mudar? Me perdoa, ó Senhor Por todo o esquecimento Por toda essa ignorância E esse Viver com incompreensão Mas principalmente Me dá condições de A partir de agora Viver com essa sabedoria o tempo inteiro Com esse coração cheio de amor Cheio da sua presença Me abençoa Eu não vou olhar para trás O passado já foi Eu nem vou me preocupar com o futuro Porque ele não existe ainda Mas agora Esse momento você me deu Eu vou aproveitar Da melhor maneira possível Trazendo a sua presença para ele Inala bem lenta Longa e profundamente Ó Deus, ó Deus, ó Deus Exala bem lenta Longa e profundamente Ó Deus, ó Deus Inala lenta Longa e profundamente Exala bem lenta Longa e profundamente Mais uma inalação Bem lenta Longa e profunda Com amor É a presença divina Não esquece Exala Lenta Longa e profundamente Concentra Inala Inala Amor Amor Exala Espalhe amor Mais uma inalação Lenta, longa e profunda Exala Lenta, longa e profundamente Mais uma vez Inala Lenta, longa e profundamente Segura a respiração Exala Respiração Normal, consciente Leva a sua atenção para dentro E descobre a fonte dessa beleza divina em toda parte Descobre a fonte de todo poder, glória e graça E percebe a sua união com essa fonte Tenta, medita um pouquinho em silêncio com a sua atenção interior Mira a lista Tenta, longa e profundamente Tenta, longa e profundamente Tenta, longa eED E aí E aí Respiração normal e consciente Continua com os olhos fechados Continua com a sua atenção lá dentro Ó Deus, ó Mestre Por favor, me ensina a viver Me ensina a lembrar que cada pensamento, palavra e ação Que saem dessa vida tem uma consequência E sabendo disso Que eu tenha discernimento para utilizá-los Esse corpo, essa mente, essas palavras Para que elas sejam a minha semeadura De uma colheita divina Me ajuda, ó Senhor A não mais viver Só percebendo os nomes e formas A parte densa dessa criação A parar de simplesmente julgar Mas de aceitar a sua presença De reconhecê-la Em toda parte Abre meus olhos para essa realidade da vida Por favor, se revela A sua criação É cheia de tentações Cheia de Prazeres Cheia de distrações Sem as suas bênçãos Sem a sua condução Como eu vou conseguir fazer isso sozinho Me guia Me dá força Me dá discernimento Me dá mais compaixão para servir E sabedoria Para lembrar quem eu estou servindo Ó Deus Tantas oportunidades que eu tenho Todos os dias E ao invés de aproveitá-las Eu julgo Eu gosto e eu não gosto E nas duas situações Eu te esqueço Me ensina a viver diferente Me ensina a enxergar diferente Me ensina a respirar diferente Eu quero mudar Me guia Eu me curvo Eu busco refúgio Que as bênçãos de Deus E dos mestres Estejam presentes Nas nossas vidas Em cada instante É que a gente possa realmente despertar Para a verdadeira razão Do nosso existir E perceber esse poder divino Esperando para ser Revelado E experienciado É tudo que a gente busca na verdade Eu agradeço a todos Pela presença Pela inspiração Agradeço a Deus Por mais essa respiração Que nos permitiu Reunir Refletir E experimentar um pouco E para essa presença divina Amorosa Infinita Que habita em cada um de vocês Eu me curvo com gratidão Com Amém Obrigado a todos Agradeço 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 a todos